Música Estaremos aqui a partir das três horas da manhã Pra fazer um sol só pra vocês, tá certo? Você fica com o trio Comfibia e vou na clipe Enquanto a gente descansa um pouquinho E volta com todo o gás que você, ok? Vamos nessa baldejão! Eu queria gritar para a cidade querubim Em cima de um trio, o trio do Valdejós Fazer uma ligação entre todos os salões Fala pro coração, que adora estar em sãs Eu queria gritar para a cidade querubim Em cima de um trio, com a banda Valdejós Fazer uma ligação entre todos os salões Sofim, que coisa do Valdejós E no pé do seu nervoso, vamos viver! Varia sua quina de agora, verei agora Gosto, 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 gosto Para o meu viver, Maria sua quina de agora, verei agora Gosto, 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 gosto Gosto, 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 gosto E agora está a chance Eu queria me dar para a cidade interromper Em cima de um crime Com a banda mão de jovem Fazer uma ligação E vi todos os caras Porta o Brasil em cima E vem comigo A nossa irmã da galera Maria Joaquina Já agora verei agora Você conta e pode Para o meu viver Maria Joaquina Já vem e deixa